E tem mais um flagrante de furto aqui em Divinópolis, desta vez em uma loja de peças automotivas no bairro Orion. Também tem imagens. Se você reconheceu o Gatuno, faz a denúncia agora no 190, pode fazer também no 81. Confere aí. O ladrão entra calmamente na loja de peças usadas localizadas na rua Inhapim, no bairro Orion. As imagens mostram o homem vasculhando todo o depósito, mas não pega nada. Logo em seguida, ele passa pelo forro do escritório e também revira o local. Entrou ali, vem de novo, bagunçoso negócio tudo. Entrou ali pelo terra, velhada ali, olha lá. Entrou lá no ferro velho, deu um prejuízo, entrou no outro cômodo lá onde ficava o escritório, levou alguns materiais. Olha a tranquilidade do sujeito. Olha a cara de pau do malandro. E da mesma forma que ele entrou lá, ele entra em outros lugares, né? Aí todo dia um empresário chega na sua empresa, no seu comércio, no seu restaurante, no seu bar, na sua loja, ele não sabe como é que vai encontrar o local. Então quando esses caras, a maioria são homens, quando eles forem presos, né? Ah, mas furto, a pena é mínima. Devia fazer um sujeito desse trabalhar pra ele pagar a estadia dele no presídio. Porque nós ficarmos pagando estadia pra pilantra em presídio, aí não dá. E o pior, quando ele sai de lá, às vezes no mesmo dia ele é preso novamente. Então fica aquele ciclo vicioso. Rouba! Não pode falar roubar, Claudio. Ah, porque tem que usar arma pra ser um roubo. Eu vou falar na linguagem do povo. O sujeito rouba uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, trinta vezes. E é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aí não dá, né, gente?